Não vale a pena ser motivado. Não vale a pena. Sabe o que não vale a pena se motivar? Quando a gente abre os teles jornais, quando a gente entra nas redes sociais, nos canais abertos, em todas as mídias, e a gente se motivar, aquelas imagens, aqueles vídeos que a gente está vendo ali que não vai acrescentar nada para nós. Aquela situação de violência, que aconteceu alguma tragédia, aquele e-mail, aquele vídeo que tu recebe no WhatsApp que contém cenas de agressão, que contém cenas de abuso, que contém cenas que não tem o porquê de tu compartilhar. Porque a partir do momento que tu compartilha, aquilo ali vai viralizando, e tem uma grande tendência a todas as pessoas que estão assistindo aquilo, de uma forma ou de outra, elas vão se contaminar com aquilo. Ou elas vão ficar pensativas, naquela situação negativa. Então, não vale a pena se motivar por imagens e vídeos que contém cenas que tu não gostaria que acontecessem contigo ou com alguém que tu gosta muito. Então, não tem motiva. Tem motiva pelo bem. Tem motiva por vídeos, imagens, palavras. Tem muita gente legal. Tem muita gente fazendo coisas muito sensacionais. Tem muitas pessoas se juntando pra ajudar o próximo. Tem muito mais pessoas boas, muito mais pessoas que pensam no próximo do que pessoas violentas, pessoas agressivas. Claro que existe. Mas a maioria são pessoas com vontade de melhorar tanto a sua vida quanto quem está na volta. Então, não tem motiva por nada negativo. Tem motiva por energias, por práticas positivas, por pessoas que querem o bem e fazem o bem. E se tu gostou desse vídeo, compartilha com todas as pessoas e espalha o bem. E se você gostou do vídeo.